Nossa, e aquilo em toda emoção, no time dele. Chorou? Eu não esperava nunca isso. Nunca. Eu tinha esperança, mas vivi isso. Agora é lá, campeão do mundo. Olá, amor. Eu e o irmão aqui, sozinho. Vibramos, nos estressamos e agora só vibração. Boa. Eu queria um discurso profundo, porque eu abrigo, não é negro no mundo. Ele tem, ele é seu. O etálico é uma decisão, não é amoroso. Vibramos, nos estressamos e agora só vibra. Cadê você, gente? Sua irmã está perguntando. Uma vez, Flamengo.